Olá querido irmão, começou hoje a nossa caminhada de consagração a Nossa Senhora do Carmo, a nossa primeira fase e quem já esteve presente aí, quem já fez a formação de hoje, que inclusive é uma formação de instrução, já responde aqui pra gente nos comentários, essa primeira fase, lembrando que hoje foi a Uá, a primeira formação da primeira fase de consagração, em que nós seremos instruídos de como será esta grande etapa na nossa vida, em que Nossa Senhora irá entrar com intensidade para nos ajudar neste caminho de conversão. Hoje você teve instrução com a irmã Daiane, e a gente vai ver um pouquinho aqui. Hoje nós vamos ver instruções, nós queremos aqui instruções para viver o caminho de consagração a Nossa Senhora do Carmo. Desse conteúdo que ela trouxe para você, para que você possa assimilar com clareza, não ter nenhuma dúvida, e se ainda surgir qualquer dúvida, entre em contato conosco, é uma alegria poder estar com você tirando as suas dúvidas. Firme e forte, juntos rumo ao céu, convide mais pessoas, porque ainda dá tempo de fazer a inscrição, e entrar neste caminho, neste caminho de conversão, de santidade, porque essa é a nossa primeira vocação, a santidade. Rumo ao céu, com Nossa Senhora do Carmo, Deus te abençoe. Música Música